Quero tudo a subscrever o canal de Clips, aqui o Endoclips, é o canal oficial. A Closa de Tour do Rafael Leão. Como é que é a família? Tudo bem? Aqui é o Rafael Leão, vou fazer o vídeo que fazeste tanto esperado. Do meu armário, do meu closet, né? Dos meus tênis, algumas peças que eu gosto muito, algumas peças que têm significado para mim, roupas que me identificam muito de tamanho. Aquele jacket é muito forte, é a Lacoste, se não me engano. Muito fadido. Muito fadido. Tem significado para mim, roupas que me identificam muito também, algumas t-shirts. Vou começar pelo meu quarto. Estamos aqui no meu quarto. Vou-vos mostrar algumas t-shirts, algumas t-shirts que eu costumo utilizar. Algumas t-shirts também que eu ainda não usei, que têm significado para mim, como eu estava a dizer. Algumas são, por assim dizer, personalizadas e acho que vocês vão gostar. Começar, tem esta aqui do Bob Marley, que é interessante também. Também tenho tatuado no meu corpo, uma pessoa que me inspira, né? É uma camisola que eu gosto muito, ainda não a utilizei porque acho que quando a usar tem que ser uma ocasião importante. Mesmo não seja importante, mas num sítio importante ou algo que seja especial. Pô, este é nesta aqui, da Rude, mais casual. Forte. Da Rude. A Rude é uma marca muito fixe. Muito fixe. Não, não a dei por acaso, mas... Peças diferenciadas mesmo. Aliás, agora lá em Nova Iorque, quando estamos lá em Nova Iorque, eu... Foda-se. Eu vi tanta Rude à venda lá, meu. Tanta Rude. E eles têm peças tão diferentes que é difícil vocês escolherem uma peça. Portanto, todas bem fixe. A Rude é muito forte mesmo. Uma coisa para menores também, às riscas. Dá uma vibe tipo de camisola de beisebol. Rude é o Primo. Gosto bem desse tipo de camisolas também. Bacana. Isso também é bem mais, too. Aqui do Young Thug. Free Slime. Também gosto deste tipo de camisolas. É um cantor que eu me identifico muito também. E por acaso, era tipo de camisolas que eu estava à procura há algum tempo. E não encontrava. E quando tive a oportunidade de conseguir comprar. Não hesitei. Tenho aqui outra também, do King Von. Tenho esta aqui também, publiquei do Dr. Dre. Não preciso falar. Corto, corto, corto. Vou mostrar a camisola que eu utilizo mais. Dá um bocado. Descusticar aí. Simples, eficaz. Dá conteúdo. Tenho um estilo simples. Não tenho um estilo extravagante. Eu costumo meter sempre uma camisola branca. Simples. Depois meto sempre um casaco ou uma bomba. E para mim, ter este tipo de camisolas é muito. É bem importante. Rapazes, eu tenho tipo 20 t-shirts brancas. Todas iguais. Todas da mesma marca. Todas L. Só porque sim. Básicas. Brancas. E pretas igual. E 500 tem um bocadinho menos. Mas, literalmente, eu consigo estar há um mês inteiro, praticamente só usar, se me apetecer, um dia branca, um dia preto, um dia branco, um dia preto, planes, sem nada. Tipo, tem que ter isto no vosso armário. Sempre. Porque eu não acho que tem planes. Planes, isso é sempre importante. Nem que seja só para porem por baixo de sweats, para dar aquele fit mais... Imaginem, terem aquele fit, a sweat e a t-shirt por baixo, ver-se a borda da t-shirt, a t-shirt de baixo. É bem importante. Que marca? Pá, vocês sabem que eu não gosto de aguentar a falar de marcas à toa, ok? Mas todas as marcas, todas, têm este tipo de t-shirts. Agora, dentro da marca, você tem que ver qual é que é que tem um material melhor. Só isso. O importante é ter um bom material. Como sabemos o que é um material fixe? Tem a ver com a gramagem, com o peso, com o toque. Como é que eu te explico, mano? Tu vais tocando em várias camisas e vais percebendo, ok, esta aqui. Realmente, tem um toque melhor. Ou então compras, compras uma ou outra e ao fim de meses, vês, ok, foda-se, já se lavou bem, já se usou imenso e ela continua com o modinho em que a comprei. Isso é uma t-shirt com uma boa qualidade. Comprem que é uma camisola importante, deixa-a ver mais aqui. Mas acho que são as camisolas assim mais relevantes que eu tenho, não é? Porque o resto tem mais camisolas simples. Depois, mostrar aqui um calção que eu tenho também, dá bem. Não é, dá bem. Mas é um calção bacana. Tchau. E aí, dá bem. Ok. Não curto muito, por acaso. E aí, dá bem. Calçãozinho, bom verão. Gostei neste aqui, mais para o verão. Aqui é da de Jouton. Ok. Se não, vejo uma camisola branca por dentro. Já fica fixe. Pô, as camisolas pretas. Porque o meu quarto está dividido. Arrumei as camisolas brancas de um lado, as camisolas pretas do outro lado. Vamos começar a ter esta aqui também da Praga. Foi da colaboração que eu fiz com eles. Eles ofereceram uma camisola mais desportiva, não é? Mas... Tenho esta aqui. Não é? Dá adidas. Com o Beipo. Que... Gosto deste estilo de camisola também, do tipo estilo beisebol. Estituei a larga, oversize. Comprei em Los Angeles. A Sol Verde é o maior casino licenciado em Portugal. E com o código Indon, neste momento, vocês conseguem o dobro do vosso primeiro depósito até 100 euros, mais 25 cpins grátis no vosso registro. Mais 25 no primeiro depósito, totalizando o dobro do depósito, mais 50 cpins grátis. Na vossa primeira aposta desportiva de 10 euros, ganham também 30 euros grátis em apostas desportivas. Aproveitem tudo isto com o código Indon, na Sol Verde. O link está no comentário fixado. Clint, bro. Esse é o Zlip, Zlip, Zlip. Uma marca também que eu gosto muito. Acho que vocês também deviam vir comprar. Acho que compram, né? Porque é famosa. Este aqui é de um dos meus cantores favoritos, né? Infelizmente já morreu. Pop Smoke. Estava a procurar de comprar uma camisola assim, parecida. Tem muito significado para mim, porque foi um cantor que... Que mudou o Drill, né? Vocês já viram foto também que eu postei uma foto com... It's so pop. Que eu também já postei foto com... Tem sempre t-shirts destes, deste género. Curto bem. Evolucinário. Yeah, yeah, yeah. Pois ter esta camisola, por acaso, é interessante. E pá, este e mais um estilo, tipo, que não é... Nem muito a minha cena, porque eu sou mais simples. Ofereceram. Depois digam nos comentários que é que vocês acharam dessa... Acho que dá para um evento assim, para dar aquele show. Então, vamos passar pelos casacos também que tem aqui. Vamos ficar nesta secção aqui. Vou-vos mostrar só dois casacos para que eu tenha aqui boas. Tem este aqui, o da NoPace com a Gucci. Isto é um gando da casaque, é? Muito forte. Muito forte. Isto aqui... É pesado! Boa peça. Uma combinação da Gucci com o noPace. Top. Gucci Gang! Isto não curte muito. Forte. Com a Gucci, já. Forte. Você é jacket de neve, ficas camuflado, bai. Com este casaco, com este casaco vais para a neve. Os gajos não te veem, mano. Só ver se estivés com o conjunto todo. Com a Gucci, já. Para as montanhas. Agora vamos passar para os... Para os Bombers. Antes de irmos lá para baixo, que é a parte que eu mais gosto, dos ténis e dos chapéus. Fica atentos. Vamos lá. Estamos aqui na área dos casacos, dos Bombers. Tem isto aqui também que eu gosto muito da Akne Studios. Isto é grande da marca. É uma vibe diferente. Akne Studios é grande da marca. Temos em minha loja deles lá em New York. Não vi nada de especial, mas muito forte. É uma vibe diferente. Um leão sabe. Akne Studios. Yeah, 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 yeah. Mostra, mostra. Aqui tem casacos. Isto tem que representar sempre. Sonny Son. We coming. We coming soon. Bonita. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Depois tenho aqui um personalizado. Infelizmente não... Não... Deixa muito servir. Mas... Tem algumas palavras que... Que me identificam. Yeah, peraí. Follow your dreams. Eu vejo. Loja, too. E aí... E aí... E aí... E aí... Hmm... Tá pra dar... Pra dar o show. Tem essa moestra. As moestras. Quando tu chega, faz... Uau! Curto. Curto, bê. Supremo, já. Exatamente. Tive pra comprar este jacket. Pra cá. Colap. Muito forte. Mostra este aqui, toma este... Este colete. Que vieram há pouco tempo. Só segura, show. Uma marca da Bélgica. Não dá. Ok. Para eles. Não tem de lado, não é? Classe. Cazá. Capdao! Ih, da Marinho Serra também é bacana. Gosto. Gosto muito, gosto muito. Aqui da Arte. Gosto. Diga Bertoni. Yeah. Bolixte bem. Gosto muito. Gosto muito. Muito boas peças. Muito boas peças aqui. Gosto da Arte. Stone. Highland. 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 Para Supreme, yeah. Também tem as calças. É, forte. Estão juntos. Top, 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 top. Mais. Agora vou-vos mostrar algumas calças que eu gosto também. Não vou-vos mostrar todas, pode-vos filmar, filho. Jesus. Gosto das calças. Agora, ultimamente, tenho de comprar mais calças largas. Saí um bocado da minha zona do conforto. Portanto, se usavam muito skinny jeans, então, agora mudei um bocado. Tem nestas aqui? Agora mudei um bocado. Udyside War. Não sei se vocês conhecem a marca, mas, de um ver. Marca top. Dinam Tears. Yeah. Yeah, curto. Também é uma marca que gosto muito. Essa marca tá, mesmo pop-in agora. Também tem esse aqui, e o Palma Angels. Tem merdas mesmo feias, mas tem outras calças mesmo bonitas. Não há meio termo, ou são lindas, mas não há meio termo. Isto é a prazer das calças que eu comprei, aquelas que vocês ou amaram ou adiaram. Yeah, 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 yeah. Bacanas essas que eu mostrei. As Ickis. Uhum. Curto. Mais personalizada. Curto, curto. Curto, curto. Tem nesta aqui, né, da Balenciaga. Curto, curto. Curto. Yeah, mais uma casa da Caio. A curta, man, gosto muito. Outra. Dinam. Agora, vamos passar lá para baixo. Mostrar alguns tênis e chapéus que... Ai, os chapéus não tem nem interesse, mas os tênis que... Acabei a ver. Vamos lá. Temos aqui, aqui em baixo, onde também meto alguns tênis, chapéus, roupa, porque lá em cima não cabe tudo. Não pode haver, tem alguns chapéus. Alguns não, muitos. Vamos começar a mostrar alguns tênis que também que eu gosto muito. Não dá para falar de todos, né. Tênis aqui da... A cooperação da Adidas com o Bad Money. Que eu também gosto muito. Temos na loja, by the way. Estas Adidas com o Bad Money. Estas tem o Easy, os primeiros. Easy. Claro. Easy. Clássico. Easy. Easy. Gacha. Têm que gostar de Easy, tem que ter estes. Têm outros segundos das Adidas que também que eu gosto muito. Estes aqui. Têm estes também que estão muito na moda agora, o Shamba. Têm os Superstar também. Estes aqui são os The Reborn. Superstar, com a cooperação com a Prada. Têm estes aqui os Gazelle, com a cooperação com o Kit. Clássico. Têm estes aqui que dá Supreme. Quando eu era... Sou tipo de chapéus que eu gosto muito de usar. Este aqui dá Dinamo Tears. Cortez. Espera, ele não vai mostrar Nike's? Não, não vai. Juro. Ele não vai mostrar Nike's. Ele é patrocinado pela Adidas, não é? Sabem que nós temos clientes na Rotation que são patrocinados pela Adidas, mas... Eles vão lá comprar Nike, não é mesmo? Mas nós não podemos tirar fotos com eles nem nada disso. Porque, já, eles dizem que não se pode mesmo. Porque são patrocinados. Mas, já, mas eles rocam Nike, não é mesmo? Eu não sei onde. Eles não podem ser vistos, mas é engraçado. Vamos passar, né? Vamos passar por outro lado. É engraçado. Vou mostrar algumas peças, alguns... Alguns ténis. Golos também. Gosto muito de golos. Da Supreme. Uma marca que eu gosto muito. Vou usar este aqui da Lugito. Antes de passar os ténis, tenho aqui estas choteiras aqui no meio da mesa. Porque foram choteiras importantes para mim. Tem um significado grande. Este aqui foi uma das choteiras que eu usei durante a minha formação, né? Do meu processo como futbolista. E fiz questão de compradas. Porque a Adidas já não faz mais, né? São aquelas pessoas que guardam estas choteiras. E... Vou mostrar o que eu tinha de comprar. Está aqui guardada aqui em casa. Depois tem esta aqui também, né? Foi a coberação com a Adidas com a Prada. Adidas Prada. E estas aqui... As outras... Foram as choteiras que eu usei. Na parte final do campeonato. Quando eu fui campeão com o Milan. O Scudetto. Tinha um significado muito importante para mim. Então... Tinha que as guardar. Continuando. Vou-vos mostrar algumas peças aqui. Que o armário está um bocado... É muita roupa. Tenho aqui este... Tem tipo todos. Quase. Aqui da Palma Angel. Uma cena mais formal. Curto. Esqueleto. Da Cortes. Curto, já. Top. Da Moncler. Casaco aqui da Supremo. Difícil de colocar, não é? Quando eu vi este casaco, não pensei duas vezes. Antes disso. Tenho aqui a minha bebê. Ya. Curto tanto com meus óculos. E era uma mala que eu estava há muito tempo à procura. Esta mala é muito fecha. Gosto de dar muito mais da marca de Louis Vuitton. E também como gosto muito de basquete. Ya. Identifico-me muito com esta mala. Yes. Estava difícil de encontrar. Infelizmente consegui. Identifico-me muito com esta mala. Continuando. Muito bom. Tenho aqui... Este par aqui da Louis Vuitton. Yes. Tenho aqui a coleção deste modelo também. São... São tipo de... Modelos que eu gosto muito. Por isso comprei em várias cores. Tenho verde, azul. Ganga, azul bebê. Tenho preto também. Os tênis que me roubaram aqui. Né rapazes? Ya. Mas... Branco. Estes aqui são... Este aqui também. Gosto muito. Este. Mas o melhor mesmo que eu gosto é este aqui. Os mons tênis favoritos. Ok. São os favoritos dele? Eu não tenho esta cor, mano. Eu só tenho os azuis. Por acaso quero bem arranjar estes cremes. Os mons tênis favoritos. No Dubai, ah. Tenho que ir lá pegar. Ok. Ya, mas são lindos. Esta cor é incrível. Incrível. Tenho este depois. Mais clássicos. Tenho estes tênis aqui da Bottega. Gosto bem também. Gosto muito. Isto é Bottega. Pesado. Será que vem com estes laces ou ele é que pôs? Muito fixe. Estes tênis aqui da Prada. Quem te roubou isto? Já foi o ano passado, rapazes. Roubaram-me estes tênis, ya. Destes LV trainers azuis claros. Estes. No Porto. Roubaram-me tipo 5 mil paus em merdas da Louis Vuitton. Na mala do meu carro. Eu contei-vos isto em live. Vocês não se lembram disto? Já foi há um ano e tal, ya. Mas... Ya, foi perto do Natal do ano passado. Portanto, sim. Foi. Do ano passado, não. De 2022. Portanto, ya. Tenho aqui a coleção... Quando experimentei... Portanto... Encarno-se... Confesso que é uns tênis... Uns tênis muito desconfortáveis, mas... É um tênis estiloso. Também gosto muito. Pois. É, não pode mostrar a Night, né? Com a Bape. Ya. Adidas está... Está a trabalhar muito bem... Nas populações. Gosto muito deste aqui. Mas... Pois tem este aqui, né? Da Adidas. Tem este rugi que está aqui. Ya. Tênis. 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 Tênis aqui também. Da Dior. Este modelo aqui... É um dos que eu mais gosto. Comprei várias cores. Azul, branco... Verde. Tênis aqui também. São tênis que eu também gosto muito. Tênis Salmão. Também são outros tênis que eu... Antes não gostava muito, mas... São bastante desconfortáveis com... Estes aqui. Também gosto muito destes aqui. Estes aqui. Está na moda. Ya. Miara Yushi. Será que eu ia comprar em New York? Virou o meu story? Ia comprar os pretos e os amarelos. E não ouviu o meu tamanho. Filhas da puta, mano. Para sempre. Miara Yushi... Yushiro. Ya. Acho que é isso. Está bem na moda. Depois também tem estes aqui os da Beipe. Ya. Tênis várias cores. Tênis preto. Um branco. Esse par da Beipe é fixe. Tem a luz também. Tênis aqui os verdes. Da Adidas. Os que tênis na Rotation. Campos. Todas as cores de Campos tênis na Rotation. Todas de Sambas. São montanhas muito fixe e confortáveis. Depois tenho aqui mais clássicos. Tenho este aqui da Prada. Ya. Ainda não usei porque... Não usei. Tenho uma boa coisa para usar. Ya, mas corto. Tênis várias cores. Azul, amarelo. Preto. Este aqui. Estes são clássicos. Tenho este aqui também. Mais. Mais. Pois tênis dá um van também. Ya. São justos. Não gosto muito. Quanto dinheiro é que achas que ele tem a roupa e tênis? Ele não está a mostrar tudo o que tem. Estás a ver? Do que ele mostrou, ele mostrou. Pá, aí 200kpa em tênis. Tênis mais roupa, digo. Mas ele tem muito mais do que o que mostrou, bro. Claramente. O Samba. Estes aqui os brancos estão lá. Gosto deste balenciaga também. Desportivos. E... Acho que... É isso. Mostrei-me a maior parte dos meus tênis. Não estão aqui todos, né? Estão quase todos. Mas... São quase os tênis que eu mais gosto. Das coleções que eu mais gosto das marcas. É forte. Que acho que é bom gosto. Espero que tenham gostado. E vou responder as perguntas que eu tinha metido no story. Curti. Que vocês queriam que eu respondesse no vlog. Isso é cool. Dá muito mais vídeo. Vou agora responder as perguntas que vocês fizeram sobre o meu vlog. E... Espero que gostem. Pessoalmente eu gosto muito do preto, cinzento, branco. Clássico. Acho que já tinha dito. Coxa. Uuuuh. Olha então. Yeah. Estas são os meus tênis favoritos. Lintos, lintos, lintos. Qual é a coisa mais cara do lado, mano? Eu acho que é aquela mala, acho eu. Do que ele mostrou é mala? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Porque agora estou a procurar também sair um bocado da zona de conforto. Procurar outros estilos. Procurar... Experimentar outras... Outras coisas. Outras... Coisas que, ao meu ver, se calhar não... Não me sentia confortável. Mas... Que... Quando... Quando experimento até fico do tipo... Não. Até me ficou bem. Então... O gajo é bem engraçado, mano. O gajo é bem engraçado, meu. Não tenho uma regra. Mas vá. Não. Até me ficou bem. É o quinteiro. É o quinteiro. Se calhar a combinar... Mas é. Há boas peças que às vezes um gajo vê, olha para elas... Não sei. Vestes, ganho da merda. Não quero. Não me fica nada bem. Mas há outras que é igual. Vestes, foda-se. Vou levar. Claro que vou levar. Certo. É bem engraçado. Mas a maneira como ele falou... Não. Vou levar. Os ténis com o gorro. Ou t-shirt com os ténis. É. Mas não... Não tem que ser obrigatoriamente. Boa pergunta. Eu por causa... Demoro um bocado. Porque às vezes meto uma roupa. Depois meto outra. Depois... Demoro sempre um bocado assim de casa. Mas acho que respondo à anterior. Acho que... Não sai de casa sem... Uma parte da roupa combinar com a outra. Tem que estar sempre em conexão. Sincronizar tudo. Estão a duvidar que estão ali 200K? Como assim estão a duvidar? Hoje estou. Quem é que está a duvidar? Marca que eu mais uso. Eu hoje em dia... Uso Adidas, não é? Eu costumo usar Adidas. Mas... Eu agora não tenho... Está com o Y3 também. Conhecem? Não tenho preferências. Tanto que agora também uso mais... Mais marcas... Por assim dizer desconhecidas. Marcas low key. Portanto... Não... Não tenho uma marca. Assim que frequentemente uso. Já tenho a minha marca de roupa. Que se chama Sony Sony. O que é o meu pai? Veio do meu pai. Porque o meu pai sempre foi uma pessoa... Sempre foi uma pessoa que... Que era vaidosa. E quando eu era mais novo... Nunca me deixava sair de casa sem... Sem... Sem estar bem vestido. Então... Foi... E é uma pessoa que me inspira todos os dias... A estar bem vestido. E graças a ele... Como se não vai dar trabalho. Foi mais a cena de... Poder transmitir... Lá está... O meu estilo de roupa... E aquilo que... A minha mensagem... Não são Isis à esquerda. Na cena da streetwear. Tipo de... Ela acabou mostrou boa Isis. De... Poder criar o meu próprio efeito treino. Querer mostrar às pessoas... Tipo da maneira... Que... Que não goste. Que não goste? Ah... Pode ser isso. Cagou. Isso é um par que não gostes? Ok. Todos os dias. Usa apenas uma vez. Vá... Sem contar com as calças, mas... Usa sempre uma vez. Sempre. Sempre. Está aqui. Espero que vocês tenham gostado. É usar roupa só uma vez? É isso? Usa uma ou mais que uma vez? Usa apenas uma vez. Ok. Vá. Sem contar com as calças, mas... Usa sempre uma vez. Sempre. Está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenham tirado algumas ideias sobre outfits. E comprar. Estamos juntos, família. Nós. Subscrevo a página. Game. Ok, ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. 것,